Na torre celestial, dois homens são apresentados antes da luta. Um deles conhecido como o ceifador e o outro um oponente novato e perigoso que faz sua primeira partida como sendo um mestre de andar. Esses homens são Hisoka e Kuroro Lucifer. Hisoka está feliz que os dois finalmente possam lutar e deixou bem claro que ele não quer que isto seja apenas uma luta simples. Kuroro acaba concordando e uma batalha até a morte é decidida. O juiz diz aos dois que armas são permitidas e começa então a partida. Esta é a luta que define bem o quão genial é Togashi e quão complexa, direta e incrível se torna Hunter e Hunter. E nos faz pensar em quantas possibilidades Togashi criou para este embate. Kuroro recebeu um power up formidável chegando a utilizar três habilidades simultâneas e quebrando completamente as regras do roubo de habilidades. Mas como ele fez isso? Quer saber todos os segredos desta luta? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou abrir o Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um destrinchado de como foi a luta entre Hisoka e Kuroro. Kuroro simplesmente genial combinando técnicas complexas e transformando a luta em algo que não dá nem mesmo para se definir com poucas palavras. Mas Togashi realmente mostrou porque Hunter e Hunter é um dos melhores shonen já feitos de todos os tempos. Essa luta é fantástica. E Hisoka, como sempre, subestimando o seu inimigo. Mas antes de eu falar, óbvio, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você já for um inscritão, manga lático, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos descobrir o que aconteceu na luta entre Kuroro e Hisoka. Eu sinto que o melhor lugar para a gente começar a análise desta cena de luta é com todo o trem da publicidade que envolve esta batalha durante um longo período. O primeiro teaser de uma luta entre Kuroro e Hisoka foi oferecido por volta do ano 2000 para os fãs. Tivemos uma espera por essa luta de aproximadamente 16 anos. Uma década e meia de antecipação sobre o que poderia ser esta batalha caso ela realmente acontecesse. Tentem imaginar quantas batalhas Kuroro e Hisoka não travaram na cabeça de cada fã de Hunter e Hunter durante esse período. Por fim, no capítulo 351, somos agraciados com a tal esperada luta. A última vez que vemos Kuroro lá no anime, ele havia sido capturado por Kurapi que tinha a cadeia do julgamento presa e apontada diretamente para o seu coração. Tornando o líder da trupe incapaz de utilizar Nen. No entanto, durante o arco de Grid Island, Kuroro acaba recrutando o próprio Hisoka para entrar no mundo do jogo a fim de procurar um exorcista de Nen. Hisoka trabalha junto com Kuroro aqui para conseguir restaurar o seu poder e enfim para que ele possa experimentar a emoção de lutar contra a cabeça da aranha e testemunhar todo o seu poder em primeira mão. Quando a maldição de Kuroro por fim é suspensa e removida, ele se retira ao invés de confrontar Hisoka imediatamente. O objetivo disso era completamente desconhecido até esse capítulo. Sua intenção foi por fim revelada, Kuroro estava se preparando para a maior batalha que viria contra Hisoka. Falando em preparação, acredito que todos os preparativos de cada combatente para esta grande batalha ofereçam informações interessantes principalmente sobre o seu caráter. Vemos que Hisoka pouco fez na preparação pré-luta para esta partida até a morte contra Kuroro, permitindo que o seu oponente escolhesse a hora e o local da batalha. Contente apenas em contratar Mate para curar as suas feridas após a luta. Isto é um indicativo do desejo e de toda a metodologia geral que Hisoka utiliza. Ele se esforça não apenas para enfrentar o adversário, mas como ele mesmo disse ao Gon, o que o excita é quebrar os seus oponentes. Somente ao preparar uma rota de fuga contra Goto, Hisoka demonstrou uma certa estratégia pré-luta. Em todas as outras lutas mostradas, Hisoka espera, permitindo que o seu oponente sempre implemente a sua estratégia inicial, que ele rapidamente analisa e formula um contra-ataque. Isto é mais evidente quando, por exemplo, vemos Hisoka enfrentando Castro pela segunda vez. Hisoka se permitiu ser mutilado apenas para ter mais tempo para preparar uma contra-medida e uma estratégia perfeita contra o doppelganger de Castro. Simplesmente matar Castro não era suficiente para ele. Hisoka precisava de Castro para ver que sua tentativa planejada de matá-lo era totalmente inútil. Hisoka precisava ver todo o colapso de Castro. Só então ele se contentaria com aquela batalha e por fim o mataria. Uma frase do próprio Hisoka define bem como ele é. Meu maior prazer vem quando pessoas como você se ajoelham e eu olho para os seus rostos incrédulos quando todos os seus planos fracassam. Uma clara demonstração na relutância de Hisoka de aplicar seu intelecto formidável nos preparativos pré-luta. Alternativamente temos Kuroro que provou que não precisa de tais desafios nem tem nada a provar para ninguém. Kuroro em geral está mais preocupado com os resultados finais. Isto é bem exemplificado em todos os seus preparativos para combater Hisoka. Kuroro percorreu o mundo inteiro adquirindo novas habilidades necessárias para essa luta. Definiu a localização perfeita e colocou uma armadilha que não permitiria que nenhuma variável acontecesse e impedisse o seu sucesso. De fato a luta poderia ser considerada até mesmo uma execução mais tecnicamente. Pois como Kuroro mesmo disse as chances eram de 100% ao seu favor devido a toda a complexidade deliberada de sua estratégia feita durante um longo período. Além disso podemos encontrar justa posição bem interessante que com todas as palavras demate sobre Hisoka. Ele não se associa com os outros porque ele acredita ser o mais forte. Hisoka subestimando completamente seu oponente entrou na torre celestial sozinho se preparando para uma verdadeira batalha de um contra um. Kuroro por outro lado emprestou de bom grado as habilidades de vários companheiros da trupe fantasma para fazer os seus preparativos. Kuroro provou que não tem qualquer escrúpulos em confiar na força dos outros para conseguir alcançar os seus objetivos. Nem mesmo orgulho ou mesmo a emoção tem capacidade real de influenciar as suas decisões em batalha. Além disso os preparativos de Kuroro expuseram ainda mais o conceito básico de Nen. Kuroro ofereceu um exemplo definitivo de que fazer alterações em larga escala em um Hatsu pré-existente com a adição de novas condições pode ser formidável. Isto por si só já é fascinante mas combinado com a miríade de outros preparativos que Kuroro fez para esta batalha. Também podemos interpretá-lo como um testemunho do poder do próprio Hisoka de combater isso. Kuroro já havia lutado com Silva Zoldik em um encontro que presumimos que foi solo. Depois mais tarde enfrentou o próprio Zeno e Silva Zoldik simultaneamente. E esses dois poderosos não foram o suficiente para Kuroro mudar o modo de função do seu Hatsu. Somente quando ele se preparou para enfim enfrentar Hisoka, Kuroro considerou necessário tornar seu Hatsu mais pronto para o combate com a adição da habilidade duas caras que eu vou explicar mais a frente para vocês. Além disso vemos que Kuroro se deparou com um grande tesouro que podemos chamar de acidental. Quando o dono da habilidade Sol e Lua morreu algo completamente inesperado e até mesmo impossível veio a acontecer. O roubo de habilidades foi quebrado. Para Kuroro roubar habilidades tem duas regras básicas específicas. Um Hatsu roubado não pode ser usado depois que o proprietário venha a morrer. E apenas um máximo de dois Hatsu podem ser utilizados por vez. Que foram descaradamente quebrados aqui pelo poder pós-morte do Sol e da Lua. Uma circunstância fortuita do qual Kuroro se aproveitou alegremente ao planejar a morte de Hisoka. É claro que podemos ver como os preparativos de Kuroro correspondem a sua própria admissão de prazer. Quando por exemplo ele diz que tornar suas habilidades suas enquanto explora a escuridão dentro da alma do proprietário original. Esse é o verdadeiro prazer de roubar habilidades. Kuroro prolegiou meticulosamente a personalidade e todos os métodos que Hisoka usaria. E sabia que ele poderia facilmente levar Hisoka a uma situação completamente desvantajosa. Além de até mesmo explicar suas habilidades que ele usaria e garantir que seu plano tivesse 100% de chance de sucesso. Ele garantiu que Hisoka começaria a luta em um estado completamente passivo. Tentando analisar e combater a sua estratégia desde o início. Pois esse é o método mais preferido que Hisoka utiliza para derrotar os seus oponentes. Kuroro realmente mergulhou na escuridão não somente de suas vítimas. Mas também na do seu oponente. Para conseguir orquestrar todos os eventos que se desenrolaram para a sua vantagem final. Kuroro basicamente utiliza 6 habilidades nesta luta que eu vou apresentar para vocês se situarem do que realmente aconteceu. A Black Voice ou Voz Negra de Shao Nark. Onde com antenas e um controle se pode controlar qualquer pessoa ou colocá-la em um modo automática. As duas antenas físicas e o dispositivo que Kuroro possui não são conjurados usando o livro. Quando ele usa o livro, Kuroro na verdade está ativando o Hatsu roubado de Shao Nark. Para canalizar o tipo de Nen manipulador nos dispositivos físicos. O mais interessante aqui é que mostra o quão genial Kuroro é em batalha. Porque ele parece ter uma compreensão muito maior desse poder do que o próprio dono Shao Nark. Outra habilidade é a Galeria Falsa de Cortope. Que cria cópias perfeitas de objetos inanimados. Não é possível recriar o Nen. Nem mesmo recriar seres vivos. Cópias de seres vivos resultam em cadáveres. Aí entramos com o carimbo da ordem. Que só pode controlar fantoches. Cadáveres não se qualificam como fantoches. Mas meus amigos. Cópias de cadáveres feitas usando a Galeria Falsa. Se qualificam para o uso desta habilidade. A definição original de bonecos do proprietário desta habilidade. Também exigia que suas cabeças fossem presas ao fantoche. Que é outra condição para o uso desta habilidade. Outra habilidade usada é converter as mãos. A mão direita de Kuroro dá a aparência do usuário a qualquer pessoa que ele toque. A mão esquerda permite que o usuário assuma a aparência de outra pessoa. A aparência também se aplica às roupas. Como mostra por exemplo no capítulo 354. Onde quando as mãos convertidas são por fim liberadas. O sujeito retorna às suas roupas originais. Chegamos no poderoso sinal do sol e da lua. Que pode colocar sinais em qualquer coisa que o usuário tocar. Um deles aplica a marca da lua. E o outro a marca do sol. Quando as duas marcas acabam se tocando. Ocorre uma explosão. Essa é uma das habilidades mais fortes de todas usadas nesta luta. Ela é roubada de um ancião lá da cidade Meteoro. Embora esse ancião já tenha morrido. O seu nem se tornou tão poderoso após a sua morte. Que Kuroro foi capaz de manter esta habilidade ativa. Uma vez que as marcas forem afixadas em qualquer coisa. Elas permanecerão em existência. Mesmo se o livro for fechado. Só sumirão quando por fim explodirem. Seu poder é tal que eles podem até mesmo contrariar as restrições do segredo do bandido. Impedindo que uma cópia criada com a galeria falsa. Desapareça mesmo depois que a habilidade não estiver mais em uso. Se uma marca tiver sido colocada em uma cópia. Ou seja, a marca deixa uma cópia ativa. Fazendo parecer que Kuroro está usando três habilidades. Ao mesmo tempo quando na verdade o sol e a lua que são responsáveis por manter aquela cópia ativa. Por fim, a habilidade nova de Kuroro. Duas caras que lhe permite manter uma habilidade de qualquer página do seu livro ativa. Mesmo que o livro esteja fechado. Consequentemente, ele também pode ter um marcador e uma habilidade. E abri-lo para usar outra. Permitindo que ele use aí duas habilidades ao mesmo tempo. Três se considerarmos o que acontece com o sol e com a lua. Rissoka pergunta sobre essa habilidade. E Kuroro esclarece que o marcador não é uma habilidade roubada de ninguém. E sim a sua própria habilidade que ele inventou para utilizar com o livro. Depois de adquirir o sol e a lua. A vantagem real é que ele não tem que segurar mais o segredo do bandido. Que adicionou mais condições aos seus poderes. Essas são as habilidades que são utilizadas nesta batalha. Como Kuroro mesmo diz. Ele vai estabelecer um novo recorde para o número de habilidades necessárias para matar alguém. A batalha então se inicia com Kuroro soltando o black voice. A voz negra assumindo o controle do árbitro da luta. Usando toda a pressão que o árbitro faz. Atacando e tirando a atenção de Rissoka. Acabou permitindo que Kuroro faça diversos ataques em direção ao mago. Rissoka consegue anular o árbitro e depois disso Kuroro começa a combinar todas as suas habilidades. Para criar a melhor estratégia possível. Ao combinar as pessoas controladas pela voz negra com os comandos vocais do carimbo de ordem. E duplicar os fantoches com a galeria falsa. Kuroro conseguiu fazer um verdadeiro exército de zumbis marionetes. Além de ser capaz de utilizar duas dessas habilidades ao mesmo tempo com a sua nova skill o marcador. Kuroro só precisa decidir quais os dois poderes de neném que ele precisa utilizar ao mesmo tempo. Dependendo da situação ele pode mudar para o que ele precisar quando for a hora correta. No topo disso tudo temos as marcas do sol e da lua. Que vão permanecer nos corpos das marionetes. Mesmo que a página em que o sol e a lua se encontram no segredo do bandido estejam fechadas. Fazendo aí com que Kuroro realmente consiga combinar três habilidades de neném em uma só luta e uma só estratégia. Para piorar ainda mais ele pode usar converter as mãos para ser capaz de se transformar em qualquer pessoa. Ou fazer um clone de si mesmo e para isso consegue se esconder na multidão que está na torre celestial. E continuar jogando marionetes explosivas em Hisoka a distância. Uma estratégia genial e de baixo risco além de ser muito eficaz. A combinação de habilidades de Kuroro torna incrivelmente difícil de acompanhar o que realmente ele fará a seguir. Ele começa a lançar massa de membros da plateia em direção a Hisoka. Todas prontas para detonar ao menor contato com os símbolos do sol e da lua que estão anexados neles. Hisoka tenta até mesmo escapar e ganhar algum espaço para respirar e pensar em alguma estratégia. Conectando a sua bandigan ao telhado da arena e voando para longe. Mas a plateia fica de pé uma sobre a outra escalando até o seu nível. Eles continuam tentando desesperadamente tocar Hisoka mas ele é capaz de combatê-los fisicamente. No entanto temos Kuroro que mantém todo o seu ritmo de bater e correr. De atacar Hisoka em pontos cegos e lentamente murchando seu oponente. Embora Hisoka dê um bom golpe em Kuroro utilizando a sua goma que estava presa e uma cabeça decapitada. Kuroro é facilmente capaz de se misturar novamente na multidão e desaparecer completamente. Kuroro entra na sala do locutor e comanda a quebra de Hisoka. Fazendo com que todo o estádio cheio de cópias desça sobre o mago de uma vez só. Uma verdadeira avalanche. Em uma situação de fazer ou morrer Hisoka está cheio de extrema sere de sangue. Ele prendeu sua goma a um grupo de pessoas e começou a jogá-las em um grande círculo. Nocauteando a multidão de bonecos que se aproximavam dele. Kuroro é capaz de explodir a mão de Hisoka utilizando a cabeça de um de seus bonecos que tinha a marca do sol e da lua. Causando danos enormes e colocando o mago em uma situação completamente ruim. Hisoka é mais uma vez encurralado por todos os bonecos e salta pelas paredes em direção ao ar. Caindo diretamente na multidão de bonecos zumbis. Ele briga mais uma vez, mas outro boneco é jogado em sua direção por Kuroro. Fazendo com que ele hesite em atirar a sua bandgan no telhado para conseguir escapar. Incapaz de fazer qualquer coisa, Hisoka acaba despencando em direção ao chão. Para se tornar alvo muito fácil de todas as marionetes que estavam no seu encalço. Percebendo que por fim morreria de qualquer maneira, Hisoka sorri e parece fazer algo quando uma explosão irrompe lançando fumaça e fogo ao topo da arena. Era o fim da luta. Hisoka foi completamente derrotado e estava morto. Kuroro foi o vencedor. Chegava ao fim a história de Hisoka que subestimou seu inimigo. Pelo menos é o que pensávamos. Voltando a alguns segundos antes de sua morte, Hisoka planejou um reavivamento após perder a sua vida. O Nen se torna mais poderoso após a morte de um usuário. E é um tema que vimos com bastante frequência acontecendo em Hunter e Hunter. Temos o próprio Sol e a Lua de Kuroro que é um bom exemplo recente. E também vimos isso lá com o Nefer Pitou quando ela acaba voltando da morte e arrancando o braço de Gon adulto. Hisoka em seus últimos momentos de vida, nas últimas frações que ele tinha, mandou uma última ordem para o seu Nen. Volte à vida junto com o meu coração e meus pulmões após eu morrer. Hisoka é capaz de se recuperar literalmente dos mortos usando esta técnica, fazendo sua goma bombear seu pulmão e seu coração. Com sua textura surpresa, ele é capaz de mascarar partes do seu corpo que foram completamente destruídas. Até sua mão que foi explodida é recriada utilizando a goma. Ele não se curou aqui na verdade, mas simplesmente mascarou o seu dano e garantiu que nenhum de seus ferimentos fosse de fato letal. Revivendo dos mortos, Hisoka está de volta e agora quer vingança contra todas as aranhas. Começando com o próprio Cortope e Shao Narki que estavam próximos do local, mas sem seus poderes pois emprestaram para Kuroro. Afirmando que ainda faltam 10, Hisoka claramente planeja eliminar todos os membros da trupe fantasma. As aranhas também não vão deixar barato esta grande afronta e a guerra mais sangrenta de todas está prestes a começar. Kuroro saiu vitorioso no primeiro duelo, mas Hisoka diz uma frase que combina muito bem com o que vem a seguir. Agora eu vou te deixar viver e eu vou continuar a mantê-lo vivo até que você tenha crescido o suficiente para valer a pena matar. E parece que a hora finalmente chegou. E é isso galera, essa é a luta entre Hisoka e Kuroro. Deu para compreender um pouquinho mais aí e notar que realmente Kuroro utilizando 3 habilidades é algo completamente surreal. É incrível, ele é um especialista de mão cheia, um prodígio, um dos personagens mais fortes de toda a série. Estou curioso para ver como vai ser Hisoka vs Kuroro parte 2. Será que agora Hisoka vai subestimar Kuroro? Vai se preparar para a batalha? É isso. Se você gostou deste vídeo, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido galera, até os próximos vídeos e fui!